Música Eu já sofri de paz por muito amor, mas continuo por muito amor Eu tenho traumas pra esquecer, por quando penso que me libertei E que posso entregar, a desconfiança tem que procurar Insiste em me domar, você quer fazer o que eu esqueça E vivo com o amor, mas preciso de um tempo aqui pra esquecer O que passou? Olha nos meus olhos e me dá um beijo Abra meu desejo, só que o momento eu faço perdido Sem amor, você leva, toda a tristeza do que eu esqueça E faz com que não esqueça, tudo que eu fiz Eu já sofri de paz por muito amor, mas continuo por muito amor Não estou te comparando, por favor, é que eu tenho traumas pra esquecer Quando penso que me libertei e posso entregar, a desconfiança tem que procurar Insiste em me domar, você quer fazer o que eu esqueça E vivo com o amor, mas preciso de um tempo aqui pra esquecer E vivo com o amor, mas continuo por muito amor Música Música Música